Estão abertas inscrições para o curso de formação de bombeiros de aeródromos. A aeródromo é a área destinada para pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. O curso é realizado pela Secretaria de Aviação Civil e tem o objetivo de formar bombeiros para atuarem nos aeroportos regionais em atividades de prevenção, salvamento e combate de incêndio. Ao todo, são 240 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 17 deste mês pela internet na página da Secretaria de Aviação Civil. De Brasília, Leandro Alarcon.